Eita fiel, torcedor do Corinthians, Fagner fez um pênalti que prejudicou demais o Corinthians e o craque Neto desceu a lenha no Fagner, olha o que o Neto falou sobre o lance do Fagner que gerou a expulsão dele, deu pênalti para o São Paulo e o Corinthians ainda tomou um gol num jogo que estava bem disputado, olha aí fiel, antes disso, deixa o like no vídeo se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever, olha aí o o que o Neto falou sobre o lance do Fagner no jogo contra o São Paulo, acompanha comigo fiel E volta para o campo do jogo, e marca pênalti, expulsa também o jogador quarentiano, vai quarentiano Fagner Será que foi na matada da bola? Se ele pisou no torcedor do Caleri, vamos ver, deixa eu ver Agora esse Fagner é um imbecil, né? Foi pênalti, eu não tinha visto não, foi pênalti mesmo, foi pênalti Olha só, olha que imbecil, a bola já tinha jogado pênalti para o São Paulo Mas um imbecil, um imbecil E eu falei aqui para o senhor, eu falei, Matheus, ele vai ser expulso esse cara Mas foi pênalti corretamente marcado, eu não tinha visto Foi pênalti, expulsão correta desse imbecil, desse Fagner Que imbecil, que cara imbecil O tranquilo, o jogo tranquilo, sabe? Ainda sabendo que o cartão amarelo, a bola já tinha passado Ele pisa, ele pisa no tornozeiro do Caleri E faz a falta e faz o pênalti Imbecil Agora, parabéns para quem renovou o contrato do Fagner, dois anos Parabéns para ele, que não é só tomar o gol É tomar o gol e também ser expulso Olha o que esse cara fez com o Corinthians Num momento tão difícil do Corinthians Em relação a enfrentar um derby como esse Que absurdo desse jogador Se é corinthiano, é bom, Betão? Demais É o jogo da vida E o Corinthians é só em brincadeira Tchau 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 Obrigado.